Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora! Para falar desse dia, você sabe porque São Cristóvão é padroeiro dos motoristas? Eu quero acolher aqui no programa com a palavra o nosso querido Padre Assídio de Deirete E vai nos falar um pouquinho né Padre, bem-vindo sobre São Cristóvão Padre Assídio gente, ele faz parte da congregação de Dom Bosco, mora aqui em Curitiba É parco da paróquia São Cristóvão, lá na Vila Guaíra, aqui em Curitiba E vai falar pra gente um pouquinho sobre essa devoção Eles também estão em preparativos lá né Padre, dentro de todas as normas Mas para a festa de São Cristóvão Padre seja bem-vindo, é uma alegria estar com o Senhor mais uma vez agora ao vivo Para todo o Brasil né, e fora, além fronteiras Esta devoção tão querida ao nosso coração Nós que pegamos estradas, nós que usamos os nossos veículos para trabalho, para passeio E o Senhor hoje fala pra nós um pouquinho, porque ele é Padroeiro dos motoristas Mas seja bem-vindo ao programa com a palavra viu Bom dia Padre João, muito obrigado por essa oportunidade É sempre uma grande alegria ouvir e ouvir a TV evangelizar Realmente o São Cristóvão, para quem já viu também as próprias estátuas Ele se apresenta como uma pessoa grande, robusta E ao longo da sua vida ele sempre quis servir algum soberano, algum rei, mas que fosse o maior E ele foi procurando vários reis e nem sempre foi do agrado dele Percebia que não era bem aquele todo poderoso que ele estava procurando Até que um dia ele teve uma informação de que o mais poderoso seria Jesus Cristo Mas onde encontraram? Onde estava esse Jesus Cristo? Em contato com um monge, um iremita O iremita ele indicou assim que ele ficasse ao lado de um rio E fizesse o serviço da travessia das pessoas Por ser uma pessoa alta e robusta E ele sempre na expectativa de encontrar esse Jesus, que seria o mais poderoso E um dia apareceu uma criança Essa criança subiu no colo dele, foi atravessando Ele sentia um grande peso dessa caminhada E quando chegou do outro lado, ele disse Puxa vida, você parece que pesava mais do que o mundo E ainda respondeu, mas eu sou o dono do mundo, sou Jesus Cristo E a partir daí então, ele também se converte e se torna cristão E dá a vida por Jesus Cristo E a origem também de ser São Cristóvão o padroeiro dos motoristas É porque ele fez esse caminho Percorrer as pessoas daquela maneira A pé e atravessando o caminho Então é o padroeiro, aquele que nos protege nas caminhadas da vida A nossa vida, sobretudo, através de caminhões, de carros, motos A nossa vida, que é esse caminho, né padre, essa viagem Essa é a ligação de São Cristóvão com a gente Dentro da espiritualidade cristã De nos ajudar, como bem falou Para nós, o padre Assídio De nos ajudar a atravessar seguros Rumo ao outro lado Ele ajudava as pessoas a passar o rio Não é padre? Mas ele também intercede Para que a gente chegue seguro no nosso destino, né Daqui a pouco eu vou pegar a estrada Eu vou viajar Então eu também vou rezar E eu quero chegar seguro Na casa da minha mãe Na minha cidade de origem E essa é a proteção de São Cristóvão E essa devoção que nós todos temos Quando saímos de casa Queremos chegar no nosso destino Então, aí está um pouquinho da devoção De São Cristóvão Trazida para todos nós Aí pelo padre Assídio Derete Olha aí, você tem imagens Lá da paróquia do padre Assídio E nós estamos apresentando para você Dom Bosco ali do lado Aí a Capela do Santíssimo Nós estivemos lá Muito bem acolhidos Padre, muito obrigado Para a sua presença hoje aqui Nós agradecemos imensamente Desejamos que esses dias Continuem sendo dias de bênçãos Aí com todo o trabalho de vocês Vocês têm um trabalho maravilhoso Com a juventude De missão E também ajudam as famílias A atravessarem seguras, né Pelas estradas da vida Que Deus o abençoe Um abraço a todos vocês aí Da paróquia São Cristóvão Na Vila Guaíra, né Aqui em Curitiba Deus o abençoe imensamente Muito obrigado, Padre João Por essa oportunidade E quem puder também vir domingo Para a festa Realizaremos a festa Dentro dos padrões Que a pandemia também nos permite Que maravilha, né Que maravilha Deus o abençoe, Padre Deus o abençoe imensamente Um grande abraço Deus o abençoe imensamente